Olha, que evento histórico eu gostaria de assistir. Eu devo dizer que, na verdade, eu nunca pensei nisso desse jeito, dessa curiosidade de estar presente em algum momento. Mas a primeira ideia que me veio à mente, antes da que eu vou desenvolver, foi assistir à crucifixão de Jesus Cristo, viver naquela época, na Israel Antiga, durante a Dominação Romana e conhecer aquele processo. Mas, mais do que isso, talvez de uma forma um pouco mais alongada, eu gostaria de... Eu acho que seria interessante ter vivido em Atenas, no século V, certo? Até o século III, mais ou menos, e ter participado de assembleias em Atenas, no período da democracia ateniense, ter assistido tragédias como Antigo, Anamedéia, Édipo Rei, na Grécia Antiga, ter participado de aulas do Sócrates, certo? Ter sido aluno do Platão, do Aristóteles, ter participado do nascimento da filosofia. Então, não é propriamente, digamos assim, um evento histórico, uma data, tipo, queria estar na Revolução Francesa, 14 de julho, em outubro de 1917, na Revolução Russa, mas eu acho que esses dois eventos, quando eu falo da crucifixão de Jesus Cristo como momento histórico, de fundação do cristianismo, e, por outro lado, de todo esse processo de fundação da filosofia ocidental, é claro que isso tem a ver justamente com, digamos assim, aquilo que o Bial chamou no programa de decisão feliz, que foi desistir de ser médico para ser filósofo, e, nesse sentido, eu acho que todo filósofo, em alguma medida, convive continuamente com a Grécia Antiga, porque os filósofos gregos fizeram, basicamente, todas as perguntas que podiam ser feitas, apesar de que as respostas não necessariamente a gente os segue, mas eles fizeram todas as perguntas possíveis. Não é à toa que aquele filósofo inglês do Vinci Whitehead dizia que a filosofia ocidental é uma nota de rodapé na obra do Platão. Então, eu diria basicamente isso, eu gostaria de ter assistido às grandes tragédias da Grécia Antiga, gostaria de ter vivido entre o século V e III a.C., e gostaria de ter tido a oportunidade de ser aluno de Sócrates, Platão e Aristóteles. Obrigado. 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 Obrigado.